Música Superior Tribunal de Justiça entende que cliente deve ser notificado quando o advogado deixa escritório contratado, mas continua a representá-lo. A terceira turma do STJ entendeu que caberia a um escritório de advocacia notificar o cliente quando um advogado deixou a sociedade e passou a ser o único responsável por uma causa. Situação diferente de quando o profissional deixa a empresa e abre mão dos poderes de representação. No caso julgado, um homem descobriu que o advogado que o representava sacou cerca de R$ 591 mil devidos a ele em uma ação trabalhista. Com o questionamento, o advogado fez um acordo para pagar a quantia em 10 parcelas, mas pagou apenas a metade e o cliente ajuizou a ação de cobrança. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou procedente o pedido para condenar tanto o escritório de advocacia como o advogado particularmente ao valor retido, descontando o imposto de renda, contribuição social e honorários advocatícios no valor de R$ 419 mil, além de mais R$ 50 mil por dano moral. Esse advogado explica que em casos como este, cabe ao cliente decidir quem irá representá-lo. Com base na violação ao código de ética, que a sociedade de advogados foi condenada solidariamente a suportar os prejuízos que o advogado que se retirou da sociedade proporcionou ao cliente. Por falta de opção, o cliente tem o direito de optar com qual advogado ele quer ficar, se com o advogado que está saindo da sociedade ou com a sociedade de advogados e os seus advogados que permanecem nela. Na falta de ciência do cliente com relação a todo esse embrólio, todos são responsáveis. Os sócios do escritório recorreram ao STJ alegando ilegitimidade para responder a ação, porque como o cliente não deixou de ser representado, estaria afastada a necessidade de notificação, e que também não participaram do acordo sobre o ressarcimento do valor sacado. Mas o relator, ministro Vilas Boas Cueva, considerou que o contrato foi rescindido unilateralmente sem que o contratante soubesse da situação. O ministro destacou que, embora os sócios não tenham agido diretamente na retenção dos valores, eles foram contratados para prestar serviços de advocacia ao cliente lesado, a quem devem responder pelos danos causados.